Eu queria dizer o seguinte, nós não somos nenhum ruandês, somos moçambicanos. Este país, quem deve controlar, somos nós moçambicanos. Falo português porque somos moçambicanos. Exatamente. Não podemos queimar as infraestruturas, porque amanhã vamos precisar das mesmas infraestruturas. Exato. Vamos manifestar com cardáceo, simplesmente manifestar é um direito de cidadania. Então, se formos a queimar pompas, amanhã vamos aparecer aonde? Pessoal, força. Estamos a perceber, né? Força. Muito obrigado, nossa defesa. A nossa defesa é quase vocês. Trazemos essa mensagem aí pra vocês. Obrigado. Valeu. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega pra casa.